E aí galera, meu nome é Bruno, tenho 17 anos e sou um youtuber, inclusive. Você quer ser campeonato? Eu quero ser. O meu pai não quer de jeito nenhum, nossa, eu quase mato quando eu falo disso, mas não tenho jeito. Eu cresci já desde pequeno, sempre no cabinho, então é isso aí. R$6,27, bora. Batei os pneus aqui, ó. Tudo cheio. Na verdade eu dei uma calibrada ontem, né? Na traseira, como é que tá, rapaziada? Deixa o aluco pro baixo, como é que dá o aluco. Vou conferir os desse lado aqui. Tá, rapaziada, eu não comecei viajando, comecei como um alobrista, ficava só no pátio mesmo, trabalhando lá em Lombrina. E daí, de vez em quando assim, eu viajava, trabalhava de carro, às vezes na rua fazendo os corres e tal. Mas eu já viajava com o meu pai antes, tem mais um primo meu também que é motorista, então eu ia com eles, pegando as dicas e tal. Aí eu fiz o teste na rua, passei, né? E fiquei de manobrista. O que que eu fazia? Eu levava caminhão pra oficina, levava caminhão pra lavar, levava caminhão na hoteleta, às vezes levava caminhão pra carregar, pra descarregar, tudo na região. O que que eu fazia? Felicidade, mano! Eu falei que não ia chegar, tiozão, tá aqui o bagulho! Nossa! É meu! O bagulho é meu, tiozão, é meu, é outro rolê! É velho, mas é meu! É nóis! Isso é louco, mano! Rapaziada, obrigado por todos vocês que me acompanham, mano! Sem vocês eu não estaria aqui hoje, ó! Eu não estaria aqui hoje, tá ligado! Eu vou te dar um vídeo aqui, ó! Eu vou te dar um vídeo aqui, ó! Eu vou te dar um vídeo aqui, ó! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri